Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, versículo de número 2. Palavra de sabedoria, suporte os outros. Vamos deixar Jesus falar aqui conosco, vamos deixar Ele nos ensinar a sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, esposas melhores, pais melhores. Vamos lá? Cristãos melhores. Amado ou amada do Senhor, suportar é uma orientação aqui que nos deixa a palavra de Deus. Nós buscamos sempre pessoas perfeitas para caminhar conosco. Por mais que a gente diga, ah, eu sei que ninguém é perfeito. Clarice, isso aí que você está falando não faz sentido. Não existe ninguém perfeito. Mas nós, inconscientemente, buscamos pessoas perfeitas para estarem conosco. Conheço uma pessoa que já está no terceiro casamento. E ele disse assim, se eu soubesse que... Mulher... Teria... Que... Perdão, se eu soubesse que cada mulher teria um problema diferente, eu tinha ficado com a primeira. Porque eu já estou na terceira e não consegui encontrar a perfeita. E eu não me esqueço disso. Terceiro casamento. Ele achava que a primeira tinha problema, a segunda ele encontrou problema e na terceira ele achou que resolveria todos os seus problemas e encontrou ainda mais problemas. Por que eu estou contando aqui essa história para você? Por que eu estou ilustrando com esse triste exemplo? Por que você não pode perder o seu tempo procurando pessoas perfeitas? Amigos perfeitos, patrões perfeitos, empregados perfeitos. Você precisa focar na qualidade ou nas qualidades que as pessoas têm. Porque, amado ou amada do Senhor, nós precisamos aqui entender que nós também temos os nossos defeitos. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me mostra. Veja, se eu perguntar a você hoje qual o defeito do seu marido, você vai saber, muitos, não vai? Saber me dizer? Ah, ele não me dá atenção. Ele quando fica no celular pode explodir uma bomba perto dele e não ouve. Ah, ele não me dá carinho. Eu queria que ele me desse mais carinho. Ah, ele não... Não quer melhorar de vida. Eu não vejo ele como um empreendedor, como um homem que pensa em crescer, em progredir. Vamos lá, vai procurando defeito. Não tem um monte, né, que a gente encontra? Ah, ele é muito parado, meu marido. Preguiçoso. É um porco, é um cavalo. É um monte de bicho, né? Tem muito defeito. A gente acha defeito em todo mundo. Os filhos, vai para os filhos. Meu filho, desobediente, tem um gênio difícil. Finge que não me ouve. Eu chamo dez vezes, não ouve. Eu falo dez vezes e ele só deixa para fazer na décima fecha quando faz. Defeito nos amigos. Ah, fofoca demais. Não pode ouvir uma fofoca que a língua coça. Para contar todo mundo. Não é de confiança, não. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós encontramos... Em todas as pessoas. Mas agora, olhe para você. Qual o seu defeito? Eita, que agora ficou difícil, não foi? Veja como nós temos dificuldades de encontrar os nossos defeitos. Cadê? Bota para fora seu defeito. Qual é o seu defeito? Aí você vai ficar procurando assim. Às vezes você acha um. E você vai se justificar. Ah, mas eu só sou assim às vezes. Né? Quando? Ah, meu Deus. Olha, espero que você tenha humildade para aceitar os seus defeitos. Para olhar para dentro de você e entender que você é orgulhoso. Que você é falho. Que você também gosta de aumentar o ponto no conto. Que você também é egoísta. Que você muitas vezes só pensa em você mesmo. Que você também tem as suas falhas de caráter. Que você não dá atenção às pessoas como deveria dar. Que você não ouve as pessoas. Você só quer falar. E quando alguém conta isso para a gente, a gente não aceita. Porque é ruim demais. Quando alguém nos mostra o nosso defeito. Rapaz, me ouve. Você só fala. Ah, como é ruim ouvir isso. Suportando uns aos outros em amor. E quando nós convivemos com as pessoas. Aí que a gente vê os defeitos mais ainda. Mas olha. Tenha muito cuidado para você. Não viver tentando mudar as pessoas. Não viver querendo controlar a vida das pessoas. Para mudar o jeito de ser dos outros. Você pode direcionar sim. Você pode aconselhar sim. E deve. Você pode usar a palavra de Deus para mostrar a verdade sim. Isso é a sua missão como cristão. Mas querer controlar. Viver para mudar a vida dos outros. Forçadamente. E nem Deus faz isso. Deus não muda ninguém forçado. Deus não liberta ninguém forçadamente. O que ele diz na palavra? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade. Quando você busca essa verdade. O que Deus diz na sua palavra? Eis que estou à porta e bato. Sim. Você escolher abrir. Veja. Deus não diz assim. Eis que eu estou à porta e arrombo. Não. Ele bate. Ele é educado. Jesus é um gentleman. Ele entra. Se você disser. Senhor. Entra. Ceia comigo. Faz da minha casa tua morada. Aí sim. Mas olha. Pare. De querer controlar a vida das pessoas. Pare de querer mudar o tempo todo. Seu marido. A sua esposa. Aprenda a amá-lo. A amá-la. Do jeito que ela é. Porque tem muita coisa sua. Que você também não vai mudar. E que seu esposo. Sua esposa gostaria que você mudasse. Você também tem muito defeito. Que você vai morrer com eles. Ora. Nós lutamos. Aprendendo a palavra de Deus. Para nos tornarmos pessoas melhores. Mas aqui nesta terra. Não alcançaremos a perfeição. Não alcançaremos a plenitude. Da mudança de mentalidade. Da mudança de coração. Só lá no céu. Então aqui na terra. Iremos morrer com os nossos defeitos. Com as nossas falhas. Lutando para acertar. Sim. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha. Foca. Em suportar. Levou uma lapada. Te prepara. Que você pode levar outra. Lá na frente de novo. Você está ouvindo. É. Vamos lá. O que diz a palavra de Deus aqui. Paulo está falando sobre união. E a importância dessa união. Da unidade. Olha o que ele diz. Rogo-vos, pois eu. O prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente. Para preservar a unidade do Espírito. No vínculo da paz. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, meus irmãos. Se mantenham unidos. Se mantenham unidos pelo Espírito. É impossível. Não. É possível. Primeiro. Vocês precisam se lembrar. Por quem você foi chamado. Eu vou explicar aqui. Eu coloquei nessa tradução. Na tradução. Revista e corrigida. Na tradução. Que eu nem gosto muito. Mas eu acabei que eu não mudei aqui. Eu gosto de ler na tradução. Na linguagem de hoje. Mas. Mas eu vou explicar para você aqui. O que diz a palavra de Deus. Paulo diz aqui. Oh, meus irmãos. Vamos ficar unidos. Sabe por quê? Porque vocês foram chamados por Deus. Então se vocês foram chamados por Ele. Vocês precisam refletir a imagem de Cristo. E sabe o que aconteceu? Cristo suportou tudo por nós. Meu amado. Lembre-se de quem você era. Miserável. Pobre. Cego. Nu. E Ele. Decidiu. Te amar assim mesmo. Ele olhou para você. E disse. Eu amo. Sabe o que Ele me diga lá na rua? Que fica lá. Dormindo. Com papelão. Em cima. Sabe que você chega perto dele. Você já sente o mau cheiro. Você sabe que ele está ali com fome. Precisando de ajuda. Mas muitas vezes você passa. E finge que Ele nem existe. Jesus olhou para ele. E disse assim. Eu amo. Esse mendigo era você. Gritando. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus olhou. E disse assim. Eu amo. E eu vou dar minha vida por ele. Eu escolhi. Suportar tudo por ele. E Jesus abraçou o mendigo. E disse assim. Você é meu. E se Ele nos suportou. Se Ele nos amou. Eu preciso suportar o meu próximo. E amar o meu próximo. E é isso que Paulo está falando aqui. Lembre-se por quem você foi chamado. Se você foi chamado por Ele. Reflita a imagem dEle. Faça igual a Ele. Pense como Ele. Ame como Ele. Essa é a nossa missão. Aí depois Ele diz assim. Com toda humildade. E com mansidão. Com longanimidade. Vou explicar para você. Como é? Aí você diz. Tá certo Clarice. Eu entendi. Jesus amou o próximo. Amou aquele mendigo. Você deu essa ilustração do mendigo. Abraçou. Aquele mendigo não tinha nada para dar. Mas Jesus escolheu amá-lo. Morrer por ele. Suportar tudo por ele. Eu preciso suportar o meu próximo. Suportar as pessoas. Mas como que eu vou fazer isso? Aí Paulo. Ele diz aqui. Com humildade. Ou seja. O que é humildade? O que é ser humilde? Amado. Humildade. É uma palavra. Que vem do latim. Humus. Que significa. Terra. É você se lembrar. Que você é terra. Que você é pó. Será que você se lembra disso? Ah. Porque hoje eu sou dirigente do ciclo de oração. Hoje eu sou. Pastor da igreja. Hoje eu sou. Um empresário. Hoje Deus me deu um carro. Hoje eu tenho isso. Hoje eu sou um chefe de família. Hoje eu tenho um bom salário. Hoje eu sou deputada federal. Humus. Terra. Não esquece. Tu é terra. Com humildade. Eu preciso lembrar que eu sou pó. Que eu sou inferior. Que o que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Eu preciso olhar para as pessoas e entender que são tão amados por Deus quanto eu sou. São tão queridos por Deus quanto eu sou. Deus pagou o preço por mim, mas pagou por ele também. Então quando eu olho entendendo que eu sou humus, que eu sou pó, com humildade. Eu suporto. Porque eu não me acho superior. Eu sou tão grande que eu não suporto a tua fraqueza. Orgulho no coração. O orgulho não nos deixa perdoar. O orgulho não nos deixa perdoar. Você está entendendo? Você acha que você é muito bonzinho? O que Jesus fala sobre perdão? Perdoa. 70 vezes 7. Se você perdoar, teu pai te perdoa. Agora não perdoa não para tu ver. Ai de você se Jesus te julgasse como você julga os outros. Ai de você se Jesus te medisse com a régua que você mede os outros. Você estava perdido. Você estava acabado nessa terra. Você está entendendo? Você está entendendo essa palavra? Coloque ela em prática na tua vida ou se esforça. Nem sempre você vai conseguir. Porque você é humus. Você é pó. Mas lute para que essa palavra, ela sendo viva, se coloque em prática na tua vida. Humildade. Mansidão. Ou seja, sendo gentil, sendo agradável. Suportar os outros. Veja. Eu já aprendi que é com humildade, com mansidão e com longa animidade. Quer paciência? Tenha paciência. Ei esposa, tenha paciência com seu esposo. Mais um pouquinho de paciência. Ele vai melhorar. Jesus vai te dar estratégias. Viu? Continua orando para tu ver. Continua buscando sabedoria do alto para você ver. A Bíblia nos diz que a mulher, ela ganha o seu marido até sem palavras. É até a hora que você não vai precisar nem falar. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. E aí a palavra de Deus nos finaliza dizendo assim. Suportai uns aos outros com amor. Com amor. Então, amado ou amada. Lá em Colossenses agora, no capítulo 13, versículo 13, diz mais ou menos a mesma coisa. Suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem. Como o Senhor lhes perdoou. Então, se você quer amar alguém que tem defeitos, lembre-se que você também tem defeitos. Então foque. Foque nas qualidades. Seja humilde. Reconheça que quem tem defeitos também tem qualidades. Olhe mais as coisas boas. Foque mais nos pontos positivos. Se esforce para criticar menos e ajudar mais as pessoas nas suas dificuldades. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra aí no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.